Família é onde a gente está em paz, né? Mas para qualquer família ter paz, é preciso um combate sério à criminalidade para o PT. Isso se faz fortalecendo e preparando o efetivo policial com ações firmes e coordenadas contra o crime. Mas é preciso ir além. Família Segura se faz também com Escola Segura, com respeito ao cidadão, gerando empregos. Porque quando a segurança se faz presente em cada lar, ela se espalha por toda a cidade. Família Segura é a cidade mais forte. PT